Ao todo, 269 cidades catarinenses irão receber os equipamentos. Os recursos são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, do Governo Federal. Para fazer a entrega das 28 máquinas retroescavadeiras, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvate, veio para a serra. Os municípios estão ganhando três equipamentos na faixa de 900 mil reais que estão sendo comprados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Se fossem comprar individualmente, não o fariam por menos de um milhão e meio. A solenidade aconteceu no auditório do Centro de Ciências Agro-Veterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, Aldesca, em Laje. Diversos líderes políticos do cenário estadual e federal estiveram presentes. Não temos dúvida nenhuma que hoje os municípios saem ganhando, saem ganhando a comunidade e toda a região serrana de Santa Catarina. Isso garante que todas as cidades com menos de 50 mil habitantes tenham as condições de estruturar bem as suas estradas, principalmente para garantir para os municípios o escoamento da produção rural. O agricultor José sabe as dificuldades enfrentadas por quem mora no interior e tem que se dirigir até a cidade todos os dias e enfrentar estradas esburacadas. Sem dúvida vai ser um grande reforço para o município, para a agricultura, já que o nível de chão é dificultoso para se trabalhar. Todos os municípios brasileiros com menos de 50 mil habitantes estão recebendo as máquinas. Semana passada foram entregues 35 retroescavadeiras como estas para prefeitos da Grande Florianópolis. E na região de Tubarão foram mais 40. Neste repasse, os investimentos chegaram aos 4 milhões de reais.